Fala galera ligando no meu canal do YouTube, aqui quem fala é o Mr.Loki e galera, hoje me acompanha em mais um vídeo comentado sobre o game Transformers War for Cybertron Estou aqui ainda no capítulo 2 com o Starscream, apareceu um inimigo novo, um inimigo que fica invisível E pra complicar como sempre, quando vemos um inimigo invisível, eu não sei onde esse inimigo está Os boots estão atirando, mas eu não sei em que estão atirando, achei Olha só, as duas armas do Starscream parecem as armas principais, eu não pude trocar, já carregou direto Então acho que as duas armas que vem do Starscream não são trocáveis Se eu pegar de relance esse robô invisível, um tiro na minha shotgun já mata ele Eu pensei que ele estava na minha frente Pronto, deve ter um aqui na minha frente, cadê? Achei Certinho Nossa, tem muitos inimigos pra ser inimigos invisíveis Ainda bem que eles não estão saindo muito dessa pequena área aqui Mais um foi derrotado Achei 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 a poder da minha raça Agora, faça a poder de volta na linha, para que possamos continuar Mais um campo de força Mas agora eu já peguei um pouco a prática Como derrubar esse campo de força Já perdi um quadradinho de vida Estava querendo não perder Já achei aqui um escudo O interessante é que durante o jogo Nós vamos ver vários itens escondidos pelo cenário E é tudo parte de você procurar e achar esses itens Alguns são coletáveis E alguns são para facilitar a sua vida durante o jogo Como essa do escudo Nossa, eu estaria morrendo muitas vezes se eu não tivesse esse escudo Já destruí todos Agora só vou dar uma avançada para a segunda parte E ativar aqui com o Starscream Deixa eu ativar aqui logo Eu acho que eu fazendo isso Ah, isso mesmo Eu fazendo isso aqui Libero aqui do lado duas formas para atirar Eu vou ficar aqui em cima Vou pegar aqueles robôs por trás E com pouca violência Toma Prontinho Tem muitos robôs voando Eu vou tentar pegar a tática de lutar no campo deles Olha, não é que deu certo? Caramba Desse transformar no céu É bem mais rápido para você virar no oponente O Megatron tem uma habilidade Quando ele está em veículo Que ele pode dar um giro em 180 graus Mas o Starscream não tem essa habilidade Ele gira para os lados mesmo Eu vou lá ali pegar aquela barrinha de vida Droga Por que não me disseram isso antes? Agora é muito mais fácil Eu vou aqui Volto ao normal Puxo a shotgun Bem mais fácil Agora eu consegui uma arma anti-aérea Geralmente quando eu morro Eu faço um corte até eu voltar onde eu tinha morrido Mas agora com essa arma nova Foi interessante eu mostrar ela Como eu consegui Vou lá atirar aqui antes Pronto Deixa eu me esconder Já perdi um quadradinho de vida Desgraçadinho Tem uma coisa escondida aqui atrás? Um shield É bem mais rápido ir como veículo Míssele unbound Tem mais aqui munição para mim Sniper Mas eu vou Eu nem estou com o Sniper agora Eu vou aqui destruir todos os veículos aéreos Esses veículos aéreos são os que estão mais me enchendo o saco Com todos eles abatidos Eu troco para Sniper Eliminam aqueles ali Vamos dar um tiro nesse aqui também E vamos até lá Ó Olha Ficou um vivo ali Certo Certo Até agora está tudo suave Sem muitas dificuldades Só que eu estou precisando ter uma habilidade um pouco mais avançada E adaptação rápida com os comandos Eu vou carregar a shotgun Eu vou ir para lá como veículo mesmo Tentar pegar uma posição para atirar ali Meu alvo é destruir isso aqui Destruir Agora eu vou tentar me esconder até minha vida sem regenerar Se eu estivesse com o Megatron Eu poderia usar a habilidade dele de me curar agora Uma outra shotgun Essa shotgun deve ser mais forte que a minha Que eu estou usando agora Então vamos pegar ela Tá tendo um arsenal de armas bem alto até esse jogo E de novo deu muito certo essa Eu me jogar ali embaixo Porque os inimigos estão programados para atirar quem está ali em cima Quem está aqui embaixo eles ignoram Ai Saí da visão Me curar Ufa Agora eu preciso destruir aquele ali Caramba ele tira muita vida O que é? Que lugar está me dando as coisas Tentas asas foram decomissionadas há muito tempo Nós temos que ativar os terminais de power para o que a estacionar Vem, colap! Acabou! Onde? Isso não é a arma de autobot! Interessante. Eu nunca vi esses Light Lords antes. Quem se importa! Se eles chegarem ao meu caminho, os brilharem! A mira ficou vermelha em algum lugar, foi aqui. Caramba, minha vida está muito baixa e eu de novidade não estou descobrindo onde vêm os tiros. Nossa, vocês estão vendo aqui ó, tem um aparelho invisível, aí é um pouco sacanagem botar um aparelho invisível numa fase que a gente joga com um jato, um avião que nem o Starscream. Quando você tem um avião, você quer ter uma liberdade, não se prender só o chão. Ainda fazer uma dessas é um pouco sacanagem. É ali embaixo, deixa eu já procurar onde eu tenho que interagir. Já está parecendo aqueles inimigos chatinhos de novo. Agora estou com uma Shotka bem mais potente, mas ela tem poucos tiros sequenciais. Mas também o estrago que ela causa é assustador. Olha só o dano! Eu estou perdendo minha vida e eu vou fazer a mesma tática que eu faço bastante. Eu sempre deixo para trás caixas de vida, para quando eu precisar eu só volto um pouquinho e pego essas caixas. Prontinho, na dúvida eu acerto na porrada. Munição para minhas duas armas. Um pouco de dinheiro que eu ainda não sei para que serve. E chegam os reforços dos Autobots. Eu tentei usar minha habilidade especial, não deu muito certo. Já tem umas armas a mais aqui, essa arma que eu tinha desde o começo. Ela é mais fraca que a outra Shotka, mas ela tem mais quantidade de tiro. E morri. Oh, como eu fiz ao Dr. Roger. Detetando as indignaturas de energia de Autobot. Muitos fãs correm para a sua morte. Destrói-los! Estar Scream, reporte! Megatron! Nós estamos encontrando uma resistência de Autobot significativa. Mas... Eu não vou sofrer desculpas. Não me revale. Você realmente lhe disse, Estar Scream. Silêncio! Os Decepticons serão meus para controlar. E o Megatron me servirá. Olha só, um canhão de plasma. Nossa! Cada tiro gasta 50. E é um tiro bem poderoso. Eu começo a concentrar. Concentrado eu só tiro. É bem poderoso, mas não é muito bom para o Starscream. Que é um personagem bem ágil. Exige muita velocidade. É como eu tinha falado da Sniper. A Sniper é boa por causa da... Onde o Starscream pode ir voando. Mas ela não é muito boa porque ele é um personagem rápido. E uma Sniper é uma arma lenta. Tirando se você for jogar com off-dutch. Aí uma Sniper é uma metralhadora de um tiro só. Vou ficar com essa Shotgun mesmo. Pronto! Peguei dois com meu ataque. Eu vou ativar agora esse painel. E vamos continuar com a fase. É bem bacana esses detalhes assim. Essa parte você ficar voando em muita velocidade em linha reta. Desviando dos obstáculos. Está muito legal. Eu quero testar uma coisinha agora. Será que tem aquela coisa de correr fast... Correr checkpoint? Eu acho que tem, hein? Como assim correr fast point? Eu vou explicar se não aparecer uma cutscene agora. É, não apareceu então eu posso explicar. Como que é esse correr checkpoint? Bem, em alguns jogos, quando tem checkpoint, eles não ficam registrados, vamos dizer assim. Se você precisa matar todos os inimigos. Como ali, ó. Eu estou continuando a missão. Se eu morrer, eu voltar ali de trás. E tem um detalhe. Se eu voltar ali de trás, o jogo vai computar que eu matei todos aqueles inimigos correndo como jato. Mas, como vocês viram, eu não deltei todos aqueles inimigos. Eu passei correndo por eles. Então, muitas vezes, para evitar morrer muito e se frustrar em algum jogo, eu costumo fazer isso. Eu saio correndo para ver se tem essa opção. E já vimos que tem essa opção. Então, caso vocês estejam morrendo muito nesse jogo e não consigam passar de uma parte, correr até o checkpoint pode ser útil. Eu já fiz essa tática em alguns vídeos meus. Um jogo que tem bastante disso que eu não conseguiria zerar, sinceramente, com facilidade e sem usar isso. É o jogo Crysis 1. Aqui, ó. Os boots não estão comigo, porque estão enfrentando os inimigos lá atrás. Mas eu estou continuando a missão sozinho. E o jogo está rodando sem problema. Essa shotgun é bem poderosa. Olha, os boots estão chegando agora. E ainda deve ter chegado teleportando. Não deve nem ter deltado todos os inimigos. Caramba! Estou quase morrendo. Não tem outro quadradinho de vida. Minha munição também está acabando. Quer dizer, a munição acabando é o de menos agora. Que tem muita munição espalhada. Ali, acabei de fazer de novo. Estou ouvindo meus boots atirando em outros inimigos. E eu estou progredindo, ignorando os combates desnecessários. Ok. Essa estaciona parece que funnele o poder direto para a briga Energon. Mas a mecânica do jogo está bem simples. Eu avanço, mato os inimigos, aciono um painel, avanço, mato outros inimigos. Uau, Starscream. Isso foi impressionante. Silêncio, fã! Precisamos de suprimir esses terminais com seus combustíveis de energia. Parece que os autobots estão atingindo esses combustíveis. Especialmente! Destrói os loxos! O que aconteceu agora? Os autobots estão atingindo esse rumo. Fãs! E o legal é que durante essa fase já está mostrando um pouco como que é o Starscream. Então vocês já estão vendo que ele já está querendo trair o Megatron. Ele falou mais cedo isso. Ele já está querendo trair o Megatron. Porque o Megatron é assim como eu disse no meu primeiro vídeo. O Megatron tem suas tropas na base do medo. Mas na primeira oportunidade qualquer um dos Decepticons se tiver oportunidade vai trair o Megatron. Vai pisar nele e vai ficar com a liderança. E eu não sei para onde ir. Voando? Coletável. Ah, aqui. Então eu tenho que procurar umas travas aqui mesmo, por aqui. Geralmente em videogame é regra de três. Eu tenho que fazer algo três vezes. Aqui. Falei? Regra de três em qualquer jogo. Agora o que vai acontecer? Ou será que eu tenho que procurar outros três? Ah, apareceu um ali. Os anotais intermédios estão mostrando profundidades de Maximo. Ha 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 ha. Nós estamos só um pouco fora do activar o full power da bridge de Energon. Olha, o Thunderclalker tem a habilidade de curar. É, não posso esquecer que cada Autobot, cada Decepticon tem uma habilidade diferente. A do Starscream é essa da Onda de Choque, mas tem as habilidades, tem as habilidades de suporte. Como a gente viu, o Thunderclalk tem a habilidade de curar. E o Boot me curou. Vemos um caso raro que um Boot em um jogo cura sem estar morrendo. Caraca. Ai. Nossa, que legal essa Mirna-Suna aqui. Caraca, essa zinidadinha é muito legal. O dispositivo tem que estar dentro dessa máquina. Plantar um DETPAC do Energon no seu cabelo de energia para ativá-la. Minhas scans indicam que... Eu já tive suficiente de suas leituras. Use o DETPAC do Energon e corrigir-la. Uou! O que está acontecendo? Precisamente o que eu estava com medo. O Cybertron está tentando curtir-se de contaminação. Que contaminação? Ele significa nós, você idiota. Agora eu estou tendo como se fosse uma batalha de boss. Bem interessante. Mas uma coisa que eu mesmo lendo das HQs de Transformers, eu não sei responder. E se alguém for muito expert em Transformers, eu gostaria que vocês pudessem me responder e colocar nos comentários desse vídeo. Que é assim. Eu sei que tem alguma diferença. Alguns Transformers tem. Nasce, vamos dizer assim, com a possibilidade de virar um veículo aéreo, um veículo terrestre, um veículo aquático e todas essas coisas. Mas o que dita? Qual o Transformer vai ser um Transformer gigante e tudo mais? Que apesar dos filmes e desenhos não mostrar, existem modelos gigantes. Foi até mostrado na abertura desse jogo. Como o Greenlock, um genobot. O Greenlock é gigantesco. É muito maior que o Optimus Prime. Tanto que uma parte boa do filme foi essa. Ele colocou o Greenlock enorme. O Optimus Prime praticamente poderia montar no Greenlock. O que dita no universo de Transformers, como um Transformer pode ser pequeno ou grande. Que tem Transformers pequenos, que geralmente são motos e tudo mais. E parece que eu já entendi o que eu tenho que fazer aqui. Aqui ele vai começar a disparar uns tiros. Eu tenho que desviar, ficar atirando. Depois de eu desviar e atirar, vai para aquela cena. Onde eu tenho que desviar dos lasers. Eu fiz tudo voando, mas acho que andando vai ser mais fácil. Prontinho, tirei uma certa quantidade de vida. Agora vai para a parte dos lasers. Agora eu volto aqui para o jato, para ter mais mobilidade. Eu desvio dos lasers. Aquela parte do Meirebre, de novo. Eu vou tirar mais um terço da vida desse boss. Caramba, vou morrer. Vida. Prontinho, a vida liberou aqui. Agora eu viro a nave de novo, o jato. Abriu. Começo a tirar e tiro mais de um terço da vida desse boss. Agora vou fazer o que? Vou descer de novo. Atirar nos canhões pela terceira vez. Desviar dos lasers pela terceira vez. Usar minha terceira caixinha de vida. Aí sim, mato o boss. Não adianta, galera. Pode ser o jogo que for. Pode ser aonde você quiser jogar. É regra de três sempre. Pode mudar uma coisa ou outra, mas é regra de três sempre. Agora não tem outra opção. Não tem mais chão. Eu posso ficar aqui em cima? Não, tem um aparelho invisível. Missile unbound. É unbound, na verdade, né? Está saindo bola de fogo do chão. Está parecendo um pouco de mar isso aqui, não está? Não está? Não está? Eu ia falar que as bolas de fogo não estão me acertando, mas acabei de ser tomada em cheio. Caraca! Será que agora vai ser os lasers com a bola de fogo? Eu tenho que pegar o tempo de um laser e acompanhar ele. Eu não tenho que ficar desviando. Certo, vou acompanhar. Vou ficar bem pertinho desse aqui e vou acompanhar. Ah, ele deu. Vai dar a minha volta. Sabia? Ah, mas como você sabia que ia dar a minha volta? Essa foi mais reflexo de muitos jogos já jogados. É comum, quando acontece algo assim, que vai mudar a posição de um giro. Agora vou acompanhar esse de baixo aqui, que o de baixo é o único que eu posso acompanhar. Ele vai voltar. Não, desativou, na verdade. Agora vou aqui tirar o último terço da vida desse boss. Não, desativou, na verdade. Isso está acontecendo. Sim, ele está chegando antes da luta do Star Scream. Para a base, Decepticons! A máquina está fora de controle. É deve ser uma coincidência do Dark Energon. A máquina está ahorita do Dark Energon. A máquina está ativada. É verdade. A máquina está ativada. Quiet! Você está ruiningiando meu momento de glória! Soon, minha ordinal station será em full poder! Sua ordinal station, Starscream! Certo, você quer dizer minha! Eu vejo que você finalmente succeeded com a simples tarefa que lhe deu. Talvez, você não é tão worthiante como eu pensava. Report para a base, em vez! Todos os sistemas são meu. Dark Energon, manufacturing at optimal eficiência. Agora eu posso introduzir Dark Energon into a base do planeta. E, como se estivesse em todo o Cybertron, meu poder vai viajar com ele. Entrance to a base do planeta, é sempre shielded, atrás da Omega Gate. Eu vou adquirir a chave. Nós lançamos um ataque de assalto em Iacon imediatamente e derrubar Zeta Prime e seu autobot patético. E mais um capítulo finalizado. Na verdade, o jogo tem 10 capítulos, não tem 15, como eu pensava. Mas, galera, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá o seu like, comente se quiser e compartilhe o vídeo com os amigos para ajudar a divulgação no canal. A divulgação de vocês é muito importante mesmo, ajuda mesmo o nosso trabalho. Bem, galera, um abraço a todos, tudo de bom para vocês e... até o próximo vídeo. Até mais, fui! Tchau, tchau!